Muito bom dia, obrigado pela sua audiência e com licença por entrar na sua casa. O Náutico está oficialmente no Lar, Doce Lar. A festa foi grande ontem nos aflitos, hein? Com direito à despedida de Kuk. Jogadores que marcaram época no clube. Amistoso contra o New Elzoro Boys. E de quebra, quebrando o recorde de público e renda. O Santa Cruz anunciou a contratação de lateral esquerdo e deve confirmar um atacante. O tricolor já conta com seis, meia dúzia de reforços para a temporada 2019. Já no esporte, o principal jogador do time no Brasileirão procurou a justiça, pedindo para quebrar o contrato. Além dos quatro meses de salários atrasados, o Leão não depositou FGTS. Amanhã é dia de eleição na ilha. Cerca de 14 mil sócios estão aptos a votar. O juiz apitou! E o jogo aberto Pernambuco começou, meu filho! Eu reitero e confirmo, bom dia a você. O Implacável está de férias, está mergulhado nas profundezas do oceano da vida. Pois é, e eu agora tenho a missão de suprir a ausência dele. Ele volta em janeiro muito mais relaxado, com a cabeça muito menor, pode ter certeza. E esperamos todos com mais humor e bom humor. Afinal de contas, ele não pode ser tão ranzinza daquele jeito. O covenho do futebol pernambucano está descansando. E para fazer o programa comigo, está aqui o repórter jornalista esportivo Alain Pereira. Bom dia, Alain! Seja muito bem-vindo! Fala, Matheus! Tudo bem, né? Um abraço! É um prazer estar participando mais uma vez do Jogo Aberto Pernambuco. A gente sabe que o trânsito nessa cidade é caótico, mas estamos aqui para falar muito sobre o futebol pernambucano, inclusive a belíssima festa ontem da reabertura do Estádio dos Aflitos. É, a eleição do esporte é nesta terça-feira. É amanhã, hein, gente? Primeiro Leão. Cerca de 14 mil sócios estão aptos a exercer o voto. O futuro do esporte para o Bienio 2019 e 2020 está nas mãos do torcedor. Confira! Está chegando a hora, torcida do esporte. Quem você quer para presidente no Bienio 2019 e 2020? Uma coisa é certa, a oposição já venceu. Na verdade, são duas chapas contra a gestão desastrosa do Arnaldo Barros. Eduardo Carvalho é o nome da chapa Uma Razão para Viver. O advogado de 53 anos atuou como presidente administrativo financeiro quando João Alberto Martorelli assumiu o clube em 2013 e 2014. Nossa chapa traz uma proposta nova, uma proposta renovadora. A profissionalização radical do futebol, que é o carro-chefe do nosso clube. Mas toda a atenção ao social, toda a atenção aos esportes olímpicos amadores. O esporte voltará a ser um time, um clube cumpridor das suas obrigações, com os seus funcionários, com os seus atletas, com os seus fornecedores. Voltará a ser um ambiente alegre, voltará a ser um ambiente fraterno e vitorioso. Pela chapa Esporte do Povo, Milton Bivar, um empresário de 66 anos, foi diretor de futebol em 2006, sendo campeão pernambucano e conquistando o acesso à Série A. Não estou achando legal esse vice-presidente de futebol, que no esporte tem uma peste assim quase que maior do que a do presidente, entendeu? Vamos estar juntos disso, vamos estar juntos de todas essas, desse pessoal, certo? Vamos ter um conselho gestor também, de pessoas experientes, certo? Formado por alguns ex-presidentes e que vai também nos orientar, nos ajudar em todo esse processo ligado ao carro-chefe do esporte, que é o futebol. Apesar da disputa para o cargo mais importante do esporte, os candidatos já trabalharam juntos no bienio 2007-2008, quando Milton Bivar foi presidente, Eduardo Carvalho era do departamento jurídico rubro-negro. A dupla conquistou um dos maiores títulos importantes da história do esporte, a Copa do Brasil de 2008. Muito bem, nós estamos agora com o esporte como assunto e eu queria ouvir a opinião de Alain Pereira. Como é que você caracteriza os dois candidatos até agora? Como é que você define a campanha dos dois candidatos? Tanto do Eduardo Carvalho quanto do Milton Bivar, já que a eleição é amanhã, Alain? Matheus, eu vejo como os candidatos numa campanha de reestruturação do clube. O esporte precisa disso, inclusive, pelo que passou em 2018. E se você pegar um pouco dos discursos de ambos, eles estão querendo levantar mais uma vez a moral do esporte. O esporte vive em 2018 para ser esquecido, um 2018 de eliminações, de vexames dentro e fora do gramado. E o próximo presidente terá uma tarefa árdua de recuperar essa imagem que foi construída nos últimos anos. Milton Bivar conta a seu favor pelo fato ter sido o presidente campeão da Copa do Brasil em 2008. Ele que foi o principal gestor daquela ocasião, mas como Matéria citou, o Eduardo Carvalho também esteve inserido naquela gestão. Milton Bivar, de fato, é o favorito para a conquista, até por tudo que ele representou na história do esporte. E Eduardo, ele surge como uma segunda opção menos favorita para esse confronto. Amanhã será um dia importante na Ilha do Retiro e que 2019 começa, de fato, amanhã, né? Começa a eleição. Então, acredito que será um bom dia, um dia para que o Rubro Negro, ele ajeite toda a sua casinha e foque bem o próximo ano. Mas, Alain, tem o seguinte, né? A oposição vai ganhar, de todo jeito. Isso é para deixar muito claro a insatisfação com o Arnaldo Barros. Já, já a gente vai voltar a falar ainda dos resquícios, dos problemas que ainda acontecem. Mas eu senti falta, dos dois candidatos, de mais propostas concretas. Os dois candidatos, eles têm, cada um, a sua maneira, cada um do seu jeito, uma boa equipe. Montaram bons nomes, dos dois lados. Mas eles ficaram muito mais preocupados em apontar quem estava ou quem estaria ao lado de Arnaldo Barros do que, propriamente, de falar do que eles podem, de fato, de coisa concreta mesmo, o caminho para sair e para tirar o esporte da crise. Fala-se em reestruturação da base? Mas como? Fala-se em plano de sócios? Mas qual? Fala-se em remodelar o futebol? De que forma? Até agora, a única coisa praticamente certa que a gente tem é o nome do Milton Cruz, né? Exato. No caso do Milton Bivá. No caso do Eduardo Carvalho, eu não me recordo de ele ter anunciado um nome para o comando técnico. Mas ele quer fechar e quer anunciar também, eu soube, até amanhã. Para você, no caso do Milton Cruz, seria um bom nome para comandar o futebol de esporte em vitória de Milton Bivá, considerando isso? Matheus, sinceramente, não. Eu também não curto, não. Não concordaria com o nome do Milton Cruz e digo por quê. Milton Cruz, ele passou mais de 20 anos como auxiliar técnico de São Paulo, supervisor de algumas categorias. Na passagem dele como técnico, aqui não teve um bom trabalho no Náutico, no Figueirense, assim também não. Não vejo, até pelo fato de não ter experiência. Para mim, não seria o nome de reestruturação do esporte para o ano que vem. Até por esse nome que eu acabo de trazer, experiência. O esporte para o ano que vem precisa de um técnico, assim, de uma direção, que tenha pulso, que tenha firmeza e possa angariar tudo pelo que o clube vive hoje. Não vejo um nome viável, o nome do Milton Cruz. Acho que é um tiro no pé esse possível nome que indica o Milton Bivar. Já já a gente vai voltar a falar do esporte. Agora eu quero falar de maravilha. Gente, o Natal na Maravilha é assim. Ofertas imbatíveis de presente para você. Olha só. Honda Fan 160 2019, com entrada, mais 55 parcelas, de R$ 298,12. Tem também, olha, o genuíno Honda, de R$ 32,00 por R$ 28,00, meu compadre. Natal Maravilha Motos, a casa da Honda. Ligue 21-22-07-67. 21-22-07-67. Honda era a Maravilha Motos. Minha escolha faz a diferença no trânsito. E Jair, hein? Deve sair do esporte. O jogador de 24 anos negocia com o Atlético Mineiro. Ei, Jair! Ele está tentando a liberação pela Justiça do Trabalho. Pois é. Aí o Jair, o que foi que ele fez? Ele entrou com a ação judicial, pedindo rescisão indireta do contrato dele com o esporte. O contrato vai até dezembro de 2019. Mas, por conta dos quatro meses de salários atrasados, além de o esporte não ter depositado o FGTS, Jair deve conseguir a rescisão. A ação foi protocolada no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na 3ª Vara do Trabalho, lá de Caxias do Sul. Em 2018, Alan, pelo esporte, Jair foi um dos destaques nessa fraca campanha da Série A, que terminou no rebaixamento para a Série B. Porque Jair fez 13 partidas, marcou dois gols e arrancou suspiros do torcedor do esporte. Roubou muita bola. O cara era um monstro no desarme. Ele com o Anselmo. O Anselmo saiu primeiro. Sim. Mas foram os únicos que se salvaram, na minha opinião, nessa campanha do esporte que vieram de fora. Tem o Adrielson, tem o Maílson, a gente pode trazer outros nomes também. Mas o Jair é imbatível. Concordo com você, mas acrescentaria também mais um nome. O Marcão também veio de uma 3ª divisão. Ele veio do Cuiabá. Mas o Jair, quando chegou, chegou por desconfiança pelo fato da torcida ainda estar na sombra do Anselmo. Mas ele correspondeu. Inclusive, era o maior roubador de bolas da Série B, vestindo a camisa do Juventude. Lamentável o que fez a atual direção do esporte, que deixa não só um prejuízo financeiro, mas também um prejuízo de plantel. vai perder o melhor jogador do time em 2018, após, claro, a saída do Anselmo, que foi para os Emirados Árabes. Felizmente, uma gestão desastrosa de Arnaldo Barros, que com certeza não deixará saudades alguma. E o destino do Jair, Matheus, será o Atlético Mineiro. Inclusive, ele já vem negociando e, de fato, deve jogar no time do Galo na próxima temporada. Pois é, fala-se até, Alain, que o Atlético Mineiro poderia liberar jogadores para o esporte. Depende de como for, né? Porque se o Jair for por ele mesmo, o esporte não vai ter direito a nada, não? Exatamente, não tem como. Agora, se for questão de negociação, questão de empréstimo, até para tentar amenizar essa saída do Jair, o Gabriel poderia vir na negociação e eu não me recordo o outro jogador. Seu dois jogadores inseridos pelo Atlético Mineiro. O Gabriel também teria outro. E o Atlético Mineiro busca suprir a ausência do Galdezani, que jogou aqui. Vai ser negociado. Então, ele busca a ausência agora com a chegada possível do Jair. O outro jogador, o Júlio Neto, me informa, que seria o Dudu. O Júlio Neto, nosso diretor. Dudu, lateral esquerdo, que já jogou na Roma, já jogou na Inter de Milão. Um nome até interessante. Vamos ver como ele vem, se ele vai querer vir também. Como é que vai ser essa reestruturação no esporte. E a gente lembra, Matheus, que lateral esquerdo esse ano foi um problema muito grande no esporte. Opa! Você só contou com o Sander e fez improvisações ao longo do ano, porque quem, de fato, era o reserva não atuava, que era o Evandro. Então, o esporte, se trouxer esse nome, pode já começar, quem sabe, em 2019 mais tranquilo. E a gente perguntou aqui pelo Twitter, arroba Jogo Aberto PS, e o torcedor está com medinho de perder Jair. O Douglas Ribeiro diz que nenhum jogador é maior do que o clube. Se for para sair pelo fato de o atual presidente não pagar o salário, correto da parte do Jair. Diz que, infelizmente, ele vai sair. Mas qual seria o melhor presidente para o esporte no momento? Eu vejo os dois muito parecidos. Eu não teria muita base, porque, para mim, não foram campanhas, digamos, ilustrativas a ponto de me convencer de que um ou outro fosse melhor. Eu já disse aqui para o Alain que a situação do esporte hoje, ela requer ação, a situação do esporte. E o esporte hoje, eu não vi nenhum dos dois candidatos dizendo como vai tirar o esporte dessa situação. De fato, mostrando passo a passo, plano a plano. Vamos voltar aqui para o Twitter. José Estevam diz que sim. Está com medo de perder o Jair, porque foi, sem dúvidas, o melhor jogador do time. Diz que outros melhores passaram e o esporte sobreviveu. Aqui, linda notícias, que manda a participação dela. Ó, linda notícias, na verdade. O zagueiro Máquer, do Amaro Branco e o atacante Vinícius, conhecido como Bebé. Um abraço para vocês dois aí. E você não pode perder as ofertas de aniversário de 30 anos do Canal da Construção, hein, galera? Corra! Você não pode perder esta oferta de aniversário de 30 anos do Canal da Construção. Tinta, Diatex, Daikimi, balde com 20 litros, apenas R$ 79,90. Arcamassa AC1 Quartisolite, apenas R$ 11,90. Cerâmica tipo A, 42 por 42, a partir de R$ 11,90. Super ducha com cano Fami, R$ 49,90. E tem mais! Kit pintura, três peças Atlas, R$ 9,99. Bomba d'água periférica Eco Bomba, R$ 109,99. Corra, aproveite! E você pode pagar tudo no cartão. A loja de Boa Viagem fica na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do Restaurante Ponteio. E a loja do Arruda, na Avenida Beberibe 1501. É o aniversário de 30 anos do Canal da Construção. Parabéns, Gessé! Parabéns, Hélio! Lugar de comprar e economizar é no Canal da Construção. Chegou a hora de o torcedor aparecer aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Mande sua foto, participe! Vamos começar mostrando o José Jonas ao lado do ídolo Muricy Ramalho. Ontem nos Aflitos, alô! Que festa bonita, hein, do Náutico? Já, já, tudo da reinauguração dos Aflitos. Tem também o Élcio com a família. Ele tá feliz da vida com a volta do Náutico pra casa. Pois é, eu tô dizendo, a festa ontem foi massa. Solta agora o segundinho, fazendo aquela selfie na sede do Timba. Muita gente comparecendo ontem. Recorde de renda aí pra finalizar. Cadê a Emily? Lá de Jardim Jordão. Que fofura, hein? Olha aí a Emily, coisa linda! Participe, mande sua foto para o WhatsApp da TV Tribuna. O número você já sabe, tá na tela. É o 97307-1315. 97307-1315. E daqui a pouquinho a gente volta só pra falar do Santa Cruz e da festança do Timbu. O Timbu botou pra quebrar. E agora aqui comigo assim, ó, todo mundo na bancada. Todo mundo igual. Começando 2019. Já, já a gente volta. O sonho virou realidade. O tão esperado dia chegou. O Náutico oficialmente está em casa. E olha que foi difícil captar tantas emoções no mar de duas cores. Vermelho e branco. A imagem é simbólica para os alvirubros. O ônibus com a delegação do Náutico chegando aos aflitos é motivo de festa. Os jogadores são recebidos com muito carinho. É o apoio da torcida e a volta pra casa, né? Estamos felizes pra isso. Vamos fazer um bom jogo ali e sair com a vitória. A sede, movimentada desde a manhã do domingo, respira emoção. O Náutico volta pra casa depois de mais de cinco anos. Pra comparecer com a família, vale até driblar as recomendações médicas. Uma fratura aqui no joelho. Vai pro Náutico a gente tem que vir, né? Um mulete com todo. Aqui, ó. Pai, desde pequeno, esposo e filho. Então a gente tem que vir. Estádio reformado, personagens renovados. Gente como o Eric, o vevente dos aflitos. A casquinha em dia de jogos era tradição e agora foi retomada. É uma alegria, né? É uma realização. Porque desde pequeno que eu trabalho com meu pai aqui, tô feliz, tô feliz, né? A alegria da volta se mistura à nostalgia do torcedor. É o caldeirão, é o caldeirão. Ninguém consegue bater o Náutico, não. As sociais ganharam um novo formato. Sem grade, apenas vidro separa jogadores da torcida. Às vezes apenas um sinal, o cara vem aqui e a gente interage. Isso é muito bom. Pra gente é uma alegria reviver tudo isso. Participar de uma festa tão bonita. Mildo participou da preliminar em homenagem à CUC. O terceiro maior artilheiro do Náutico teve um jogo especial com atletas que marcaram época no clube. É uma sensação maravilhosa. É um momento que a gente tem essa lembrança dos companheiros, o próprio Muricy, o CUC, a gente conversando aqui com alguns jogadores. O Timbu de Branco abriu o placar. De a costa pra Geraldo. De Geraldo pro gol de Nilson. A comemoração é no escudo do Náutico. E Geragô ainda sai quicando. É mole. O empate do time vermelho vem com o CUC mandando de cabeça por cobertura em Ceará. Tem soco no ar. E agora selfie, tempos modernos. Toda emoção, homenagem, né Matheus? Mais uma vez meus companheiros aí me servindo. Eu agradeço muito esse momento aí que a diretoria do Náutico proporcionou pra todos nós. A virada do vermelho veio com o Thiago Tubarão. É uma emoção muito especial. Voltar aqui, ver essa torcida aqui que eu tenho tanto carinho, que eu fui tão vitorioso aqui, feliz. O treinador bicampeão pelo Náutico também esteve presente. Muricy Ramalho entende o significado de jogar nos aflitos. Pra me tirar de casa é que tem que ser uma coisa especial. E o Náutico foi especial na minha vida, né? Aqui venci, aqui tenho vários amigos, né? Então quando me convidaram e também a gente percebe, né, que essa diretoria quer outra vez levantar o Náutico, né? E eu também, como Alvi Rubio, também tinha que comparecer, né? Então tô aqui hoje. É, amigos, o Caldeirão voltou e está fervendo. Uma festa linda. Um momento arretado. Alan Pereira, você trabalhou ontem também no jogo pela Rádio Transamérica. Eu acho que a emoção foi de todo mundo, não só da torcida. De quem trabalha também, de quem participa. Acho que foi tocado por esse momento, cara. Confesso pra você, Matheus, que eu praticamente tinha a mesma fala no qual você acaba de reproduzir. Ontem a festa não foi só da torcida, mas em todo mundo que trabalhou. Imprensa, segurança, direção. Todo mundo ontem esteve emocionado pela volta aos aflitos. A reabertura do estádio ontem era algo que foi esperado e que foi trabalhado muito por essa direção. O Náutico voltou pra seu lugar, lugar no qual ele nunca deveria ter saído. Sai dos aflitos de Bizu, de Nivaldo, de Baiano, do Kuk, de outros jogadores. Então, a nação Virrubra esteve ontem confraternizando no seu local, onde você de fato reside e de onde você não quer mais sair. Parabéns a todos os envolvidos, porque ontem foi algo emocionante. Em especial pra mim, Matheus. Eu sou cronista há seis anos e ontem, pela primeira vez, tive a oportunidade de trabalhar nos aflitos. Eu nunca havia trabalhado e é uma emoção ser igual. Pois é, o Náutico, ele chega muito forte pra temporada 2019. Já já a gente vai falar da questão do time, vai mostrar como foi o jogo contra o Neil e os Old Boys, questão de preparação, mas chega muito forte porque o Náutico volta, como você disse, pra casa. Ontem a gente viu um ambiente único. A minha dúvida e a minha pergunta é saber se esse ambiente, ele pode se repetir em outros jogos. Em jogos que não são eventos. Em jogos que são simplesmente partidas por campeonato pernambucano, contra intermediários, partidas pelo Nordestão, que a torcida enfie de uma vez por todas na cabeça de que o Náutico só é grande pela torcida que tem. O Estádio dos Aflitos é uma representação do que a torcida pode fazer. Aquela arquibancada muda, sem a presença do torcedor, não conta. O que conta, torcedor, é a sua participação no dia a dia do clube. E a emoção continua. Agora a gente vai ver o jogo entre Náutico e o Neil e os Old Boys. O Timba venceu e ainda quebrou o recorde de renda na volta aos aflitos. Os mais de 17 mil torcedores do Náutico proporcionaram aos cofres do clube cerca de 1 milhão e 500 mil reais. A galera teve oportunidade de ver de perto o maior reforço para a temporada 2019. Acho que o carinho, o reconhecimento é muito bom. Mas não vale nada se 2019 não começar bem. Então vamos preparar para, se Deus quiser, ir fazer um ano perfeito. Mas Jorge Henrique só disputou a preliminar. Antes do amistoso, o hino do Náutico foi cantado por Nonô Germano e acompanhado por Manuelzinho do acordeon. Embora se trate de um jogo festivo, a partida contra o Neil e os Old Boys serve como o primeiro teste para o Náutico de olho no ano que vem. A gente não pode mascarar, a gente tem que, dentro de uma realidade também, visualizar tudo para que a gente possa fazer um Náutico forte pelas competições que nós temos. Logo que começa a partida, o alice pernambucano arranca pela direita e toca para Thiago apenas mandar para as redes. 1 a 0 Náutico. Mas quem é Thiago? Mais um jogador das categorias de base do clube, hein? Fiquem de olho nesse cara. E Thiago quer mais, olha aí. Os alvirrubros não param de atacar. A zaga do Nibels tem trabalho para segurar o Timbu. Mas os argentinos também não estão a passeio, não. Primeiro o Marcioni manda no travessão. Aí Francisco Gonzalez chuta para a ótima defesa de Bruno. O sol vai embora, os novos refletores são ligados e a partida dá uma esfriada. Este é só o primeiro tempo, mas o jogo termina com 1 a 0 mesmo. No fim das contas, o Amistoso foi bom porque serviu para dar uma movimentação aos atletas. Especialmente aos juniores que chegaram agora no profissional, como Luiz Felipe, que deu este passe. A gente pôde perceber que o Náutico ainda tem um longo caminho a percorrer nesta pré-temporada. Semana que vem tem Amistoso contra o 13, lá em Campina Grande. As baixas de ontem foram o goleiro Bruno, que saiu com dores no cotovelo direito. E o lateral direito, o Joaze, que deixou o campo de maca. Boa sorte para eles, boa recuperação. O aviso é claro. O Náutico ainda vai ao mercado em busca de contratações. Mas, pelo menos, a primeira taça da volta para casa já foi conquistada. Os alvirubros ficaram com o troféu Gena, em homenagem ao lateral hexacampeão do Náutico e que faleceu há cerca de um mês. Nós temos que buscar um DNA de jogadores vencedores. É o que eu falei para os jogadores mais jovens. Tem que buscar isso quanto mais rápido, esse DNA de vitórias. Acostumar a ganhar troféu, acostumar a ganhar títulos. Porque nós temos um ano muito importante. Verdade. Acho que essa filosofia de buscar jogadores com DNA de vitória, que queiram vencer. Chega, gente. Não dá para trazer mais jogador para o futebol pernambucano para passar tempo. O Alan Pereira traz uma informação referente ao Santa Cruz. Alan, você falou a respeito de um jogador que interessava ao time do Santa Cruz. E agora vai trazer para a gente que ele está indo para outro canto, né? Exato, Matheus. O Daniel Costa, que estava jogando no CSA, chegou a abrir negociação com o Santa. Não chegou a um consenso, não chegaram a um acordo. E ele está indo para o Criciúma. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Daniel Costa. Essa informação você ouviu do repórter Alan Pereira. E voltando para o Náutico agora, gostei muito dos jogadores da base. O Thiago já queimou uma etapa. O Thiago não vai mais para a Copa São Paulo. Não foi liberado pelo técnico Márcio Goiano. Vai continuar o trabalho de pré-temporada e disputando o campeonato pernambucano e a Copa do Nordeste pelo Náutico. Esse rapaz que fez o gol. Muito bom jogador, Alan. Muito bom jogador, Matheus. E referendado pelo que ele produziu na categoria sub-17. Para quem não sabe, o Thiago, ele marcou 14 gols no campeonato pernambucano dessa temporada, sendo o artilheiro da competição. E ontem ele deu uma prova disso nesse jogo contra o New Orleans Old Boys. Gostei da atuação do Náutico ontem. Claro, tem muita coisa ainda a mudar, mas a atuação dos garotos da base acabou me agradando. E a gente perguntou aqui no Twitter se o torcedor gostou da festa ontem nos aflitos. Muitas outras festas virão. Parabéns a toda a diretoria pela reestruturação do clube. Falou o Saulo de Taço. Clóvis José Dias diz que só uma coisa precisa mudar. O preço das bebidas. Está muito caro, ele diz. O Paulo Olímpio diz que gostou muito. Voltamos para nunca mais sair. O Danilo Fiel, o Elvis Diego, também Henrique Ferreira. Todo mundo participando pelo arrobajogoabertope. E olha o tricolor aqui, gente. É hora do Santa Cruz. O Santa anunciou oficialmente a contratação de Rafael Soares, de 27 anos. Cadê o Rafael? O lateral esquerdo estava no Operário do Paraná. Aquele mesmo que eliminou o Santa Cruz nas quartas de final da Cerecê e terminou campeão do Brasileiro. Pelo Operário, o Rafael disputou nove jogos nesta temporada. Ele também passou pelo União Barbarense, Cabofriense, Irati, Nacional Borbense, Grande Nacional Borbense. O Guarani de Juazeiro e o Bangu. Até o momento, o Santa Cruz anunciou seis reforços. O zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Bruno Ré. Os volantes Diego Lorenzi e Lucas Gonçalves. E os meio-campistas Alan Dias e Luiz Felipe. O atacante Neto Costa, ex-Ponte Preta, ele está treinando com o elenco. Mas ainda aguarda questões relativas à documentação para ser oficializado. Daniel Costa, primeiro. Vai fazer falta ao Santa Cruz referente ainda àquela informação que você trouxe de que ele está indo para o Criciúma. Atenção, hein, torcedor do Santa. Daniel Costa está indo para o Criciúma. Não vem para o Santa Cruz o Barbudinho, não. Fala aí, Alan. Faria falta. Seria o cara para comandar esse meio-campo, inclusive, nesse processo de reformulação que vive o Santa. É um cara de experiência. É um cara que seria de vital importância para ajudar os mais jovens nesse elenco montado pelo Leston Júnior. Pois é, o Santa Cruz, ele vive o momento de reformulação e as contratações vão acontecendo. Você contrataria mais alguma peça de renome ou mais experiente, mais juventude, por assim dizer, a essa altura, hein, Alan? É porque nessa hora, Matheus, pesa muito custo-benefício, né? Por exemplo, o Daniel Costa, ele estaria fora da condição salarial do Santa Cruz. Mas você tem que saber dosar. Não só trazer muito jovem, nem também ter jogador, ter experiente. Tem que saber dosar um pouco. O Santa Cruz vai precisar disso para o ano que vem. E se você coloca um grupo apenas com jogadores jovens, você compromete um trabalho. A respeito do Rafael Soares, uma troca, né, de lateral esquerda. O Alan Vieira pertencia ao Santa, vai jogar no Operário. O Rafael estava no Operário, vai jogar no Santa em 2019. Olha, aqui pelo Twitter, a gente perguntou ao torcedor do Santa Cruz se a galera gostou da contratação do Rafael Soares. Aí tem aqui o Chorão dizendo, como sempre são aqueles jogadores que não conhecemos, mas vamos aguardar. Fábio Lira diz, estamos confiando muito no trabalho de Luciano Sorriso. Acho ele um executivo do futebol que tem critérios nas contratações. Participaram também Cláudio Santos, Elias e Abreu e Lima, Jairo Eli, Otávio. Essa galera toda especial. Desde já, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o seu carinho. E o Jogo Aberto Pernambuco, o Alan Pereira vai ficando por aqui. Muito obrigado por fazer conosco esse programa tão especial, viu, Alan? Meu amigo, muito obrigado, viu? Até a próxima, estamos à disposição. Então, Alan, a gente segue o barco, toca a bola. Amanhã, 11h25, aqui tem Jogo Aberto Pernambuco na TV Tribuna. Agora você vai ficar com ele, que está feliz da vida com a volta do Náutico aos atletos. Estou falando do meu querido Sérgio Dionísio com o Ronda Geral. Alô, Sérgio!